O Serviço de Saúde do Município de Cova Lima não recebeu medicamentos da vacina ao combate do Covid-19. A informação foi veiculada pelo diretor do Serviço de Saúde do Município de Cova Lima, Felipe Cardoso, na margem do encontro com os funcionários. Felipe Cardoso disse que o programa da vacinação maçal será realizado segundo a política do governo. Por outro lado, o chefe do suco de Bosch, Agostinho da Silva, disse que está disponível colaborar com o governo para mobilizar a comunidade a terem acesso à vacinação. Recentemente, o chefe do governo pediu aos cidadãos que cooperem com médicos para submeter ao programa da vacinação. Segundo o calendário do Ministério da Saúde, o programa terá o início em Raioa antes de abranger a outros municípios.